Como é que é, malta do aço? Uma segunda e terceirazinha só para aquecer. Como é que é? Uma quarta? Isto cá é maluco. Bem, hoje resolvi tirar o Honda, dar uma voltinha nele. Já não andava nele há alguns meses, diria meses. E hoje apeteceu-me, está frio, está um frio de rachar, mas está um solinho bom e apeteceu-me dar uma voltinha de Honda. Para não fazer uma voltinha em vão, o que é que se calhar eu vou fazer? Vou ali passar na HR Garage. Com o amigo Hugo Rosa, não sei se vocês estão a ver a cara aqui com este casaco, está frio hoje. O amigo Hugo Rosa nunca deu uma voltinha comigo e eu pensei, bem, se calhar, passe lá, pode ser que o homem esteja disponível, não tenha assim muito trabalho, ou trabalho urgente, e a gente possa dar aqui uma voltinha no... K20, viram, viram bem esta segunda e terceira e esta quarta? Começa uma segunda e esta quinta. Tem-se uma terceira e esta sexta? Tem-se uma quarta. Bem, vamos lá. Tem comigo Hugo Rosa. Vixe, é bem. É terceira, estou em terceira. Já nem sei que me dança a voo. Isto é tão bruto que eu já nem sei que me dança a voo. Bora lá, terceira. Parece um G40 só que 2000. Vamos lá ter comigo o Rosa, para ver o que é que ele acha do K20. E aí E aí E aí E aí Eu já vim a anunciar a malta, vim até contigo para dar-se uma volta. Mas já estás a filmar, acho que é sempre que entras no carro comigo e tens de estar a filmar. Olha, a única atenção que eu digo sempre à malta toda, experimento as mudanças todas, elas são bué de aperto umas das outras, tipo, de terceira para quarta facilmente metes segunda, é mesmo, é, tipo, aquele pintelho ao lado e cravas uma segunda, é mesmo bem ajuste, eu ouvi-se sempre assim a malta, não vai um gajo inteiro, acho que é mesmo lá acima. Um prego é sempre um prego. E às 9000 no Honda, só se faz 15. Então, já dá uma volta aqui com o amigo Rosa, provavelmente está habituada a compressores, G40. Este tem direção assistida. Este tem direção assistida. A malta quando mete K20, não as mete de tira, mas eu meti uma eléctrica de um cabo, portanto... Teste material BSA. Ah, tem material BSA, tem tudo para ser fiável. Abre aqui esta. Hã? Carrega lá, sim, segundo. Parece G40 caraças. Uma onda que também o muro, tem baixas, hã? Hã? Carrega lá, sim, segundo. Uma onda que também o muro tem baixas, hã? Uma onda que também o muro tem baixas, hã? Uma onda que também o muro tem baixas, que milagre! Sim senhora, abre isto. Tem mais baixas do G40. Não tem? Não tem. Até não tem, foda-se. Estás a brincar comigo ou o quê? Assim é em qualquer rotação que pises, meu. Depois, às 5 e pouco, ainda tens os tal do VTEC e depois só cortas as 9. Tristeis. O VTEC consegue expor... Se fores aí com atenção, ele às 3 e já... Já separei. Mas depois às 5 é quando dá mesmo o Master. Os tal Master. E no meio da estrada, veja. E o feeling? Em que condição? É a onda mesmo. É a onda mesmo. É a onda mesmo. É a onda mesmo. Viste? Estás a ver o que eu estava a dizer. São todos assim? Andas em sexta, tipo a 40. Tranquilo de vida. Não se passa nada. Isto é grande. Vai virar aí? Bora. Mas não. Não? Não, não. Consegue? Consegue. Bora lá. Siga. Isto é grande. Fosca-se. Tem uma força de caralho. Não tem. É melhor. Este setup, meu. Não é nada do outro mundo. Não tem muitos cavalos. Mas fora. É uma condição total, meu. Pode estar ali uma segunda... Uma primeira ou uma segunda? Quiseres? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É a terceira. É a terceira que vai para frente. É fácil. É, vai da louca, velho! É, mano, não sei o que isto era... Hã? Isto é mesmo atrevido, meu! É atrevido, não é? Faz-se uma motocleta. Que seta coisa básica. K20, compressor, linha eletrónica e coletores. Comer de gasolina, vai, injetores e pronto. Tem mais umas merdas, não é? Mas em si, o que eu estou a dizer é, a mecânica stock. Cabeça stock, bloco stock, tudo stock. Vai chegar e montar. E fica bem da estúpida, não fica... E agora? Para quê? Claro que não tu quiseres. Acho que é só querer descolar. Está aprovado? Foda-se a metade. Quase em qualquer mudança. Sexta. A maior vez ele tem força. Sempre. Mas é que é força mesmo, não é? É. Nem aquele delay. Sim. Sim. Assim, carregas dela. Bum. Isto nos vídeos não dá para ter a percepção. Não, pois não. É o que digo à malta toda. A malta, ah, não sei o quê. Os vídeos, é pá, não tem nada a ver, meu. Um gajo andar é força. É que sentes mesmo, qualquer mudança que metas, sentes um carro com garra, meu irmão. Tem sempre força. Desta terceira, cara. Descobrindo a metade. Não tem. Isso aqui está aí. Não tem nada. É. É um gajo vício, né? É só. Isso aqui está aí. Pôs o barulho. Pôs o pé. Tôs o pé. Tôs o pé. Tôs o pé. Eu já tive o Honda Tour, mas não tem nada a ver com isto, mas isto é muito mais fixe. É também, o 7TB também já tive hoje. 7TB também já tive. Uma quinta. É? Uma sexta. Não se passa a nada. É, o carro é bem da... parece um atmosférico bem da força, não é? É como uma moto a 4. É, uma moto a 4. Sim, senhora. Para a 3. É divertido, é preciso puxar as duas sextas. É, é só um toquezinho. E o burulho é que é bem da viciante. Assim vai aberto, tens panela e como é que está? Vai aberto, vai aberto. Está no grito. Está no grito. Mas tem a panela, não é mesmo? Tem vorex, 5. Se tiveres fechas, ele cala-se. Um grito. Um Honda, um Honda que não é morto cara. Consegui convencer o rosa a gostar de ondas, queres ver? Mas surpreende? Não surpreende? Não surpreende. Tem uma condição espetacular. Depois tens as D2, tens as barras... O carro está bem da completa. A única coisa que me falta aqui é um LSD. Nota-se que ele falta ali de tração. E era um pneuzito um bocadito melhor. Aqueles pneus também já fizeram a vida dele, não é? Estou a precisar de outros. Hã? Está a provar? Estou. Malta! Espero que tenham curtido. O amigo Rosa curtiu. Se calhar vou começar a fazer mais uma sériezinha deste. Dos ariachas. Eu faço gestão. Vai, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gás. Posso parar? Deixa-te. Hã? Pode, pode.